Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Santo do dia. Dia quinze de junho, celebramos a memória da Beata Albertina Berkembró. Albertina foi uma menina que ousou ser santa. Foi com essas palavras que Dom Jacinto Beckmann, bispo da diocese de Tubarão, Santa Catarina, referiu-se a ela na cerimônia da sua beatificação. Albertina Berkembró nasceu no dia 11 de abril de 1919, no povoado de São Luís, município de Imaruí, no estado de Santa Catarina, Brasil. Filha de um casal de agricultores, Henrique Berkembró e Josefa Boing, fervorosos católicos oriundos de famílias alemãs, com eles ela aprendeu verdades da fé, a rezar, a frequentar a igreja e a respeitar os mandamentos de Deus. Cultivou especial devoção à Virgem Maria e a São Luís Gonzaga. Recitava diariamente o rosário com a filha. Preparou-se com alegria para a primeira Eucaristia, que recebeu no dia 16 de agosto de 1928. Foi neste ambiente simples, belo e cristão de sua família que Albertina cresceu. Ajudava os pais nos trabalhos da roça e em casa. Era dócil, obediente, incansável e paciente. Sua caridade era grande. Gostava de acompanhar as meninas mais pobres, de jogar com elas e de com elas dividir o pão que trazia de casa para comer no intervalo das aulas. Teve especial caridade com os filhos do seu assassino, que trabalhava na casa do seu pai. Muitas vezes, Albertina deu de comer a eles e aos filhos pequenos, com os quais se entretinha alegremente. Albertina, apesar de seus 12 anos, aparentava mais idade e tinha um corpo já bastante desenvolvido. Era alta e forte, acostumada ao sol e aos trabalhos da roça. Tinha cabelos loiros, tendendo ao castanho, olhos verdes escuros. Era uma bonita moça. Tudo corria normalmente até que chegou o dia 15 de junho de 1931. Perdera-se um boi pelos pastos. Albertina saiu à procura, a pedido dos pais. De longe, Maneco Palhoça ou Idalício Cipriano Martins, que planejava conquistar a menina para seus intentos eróticos, a avistou. Albertina procurava o boi fugitivo. De repente, viu ao longe alguns chifres e correu naquela direção. Para sua surpresa, porém, encontrou perto deles Maneco, carregando feijão na carroça. A pergunta de Albertina pelo boi desaparecido, o homem lhe deu uma pista falsa para encaminhá-la ao lugar onde poderia satisfazer seus desejos sem chamar atenção. Albertina seguiu a indicação de Maneco e embrenhou-se para a mata. Repentinamente, deu de cara com Maneco. Ficou petrificada, sozinha, no mato, com aquele homem na frente. Ainda naquela manhã, ela levara comida a seus filhos, como fazia sempre. Havia certa familiaridade entre Albertina e Maneco. Ela o chamava de Maneco Preto, como todo mundo, sem que ele se ofendesse. Maneco lhe propôs seus intentos. Albertina, decidida, não aceitou. Começou, então, a tentativa do assassino de se apossar de Albertina. Mas ela não se deixou subjugar. A menina é forte. Aos pontapés se defendeu. Derrubou o assassino. A luta foi longa e terrível. Ela não cedeu. Maneco, derrotado moralmente pela menina, vingou-se, agarrou-a pelos cabelos e afundou o canivete no pescoço e a degolou. Seu corpo ficou manchado de sangue. Sua pureza e virgindade, porém, ficaram intactas. Aos 12 anos de idade, Albertina foi assassinada porque quis preservar a sua pureza espiritual e corporal e defender a dignidade da mulher por causa da fé e da fidelidade a Deus. E ela o fez heroicamente como verdadeira mártir. O martírio e a consequente fama de santidade espalharam-se rapidamente. A cerimônia de beatificação de Albertina foi realizada em Tubarão, Santa Catarina. Contou com a presença do bispo local, Dom Jacinto Beckmann, e presidiu a cerimônia o cardeal José Saréva Martins, então prefeito da Congregação para as Causas dos Santos. Estavam presentes cerca de 20 mil pessoas na praça da Catedral de Tubarão, além de dezenas de bispos e sacerdotes. Após a leitura da biografia e a solicitação de beatificação feita por Dom Jacinto Beckmann, o cardeal Saraiva Martins leu o decreto do Papa Bento XVI, que inscrevia oficialmente Albertina no catálogo dos bem-aventurados. Albertina está viva mais do que nunca, primeiro porque vive em Deus, imersa na paz e na felicidade sem fim, depois porque vive no coração de seus parentes, amigos e devotos. Um grande testemunho para a juventude, para os jovens de hoje, não é simplesmente se esquivar do sexo abusivo, que já é uma afronta à dignidade da pessoa, da mulher, mas principalmente da sua dignidade, do seu interior, da sua fé. Albertina é um exemplo, um modelo para as famílias que precisam educar os seus filhos na fé, nas virtudes, na dignidade, mas também na defesa dos valores mais imprescindíveis da vida, a pureza do corpo e da alma. Peçamos a intercessão da Beata Albertina por todos os adolescentes e jovens de nossa família, de nosso país e de nosso mundo. Oremos Deus Pai de todos nós, Vós nos destes vosso Filho Jesus, que derramou seu sangue na cruz por amor a cada um de nós. Vossa serva Albertina foi declarada bem-aventurada pela igreja, por quem, ainda jovem, também derramou seu sangue para ser fiel à vossa vontade e defender a vida em plenitude. Concedei-nos que, por seu testemunho, nos tornemos fortes na fé, no amor e na esperança. Vivamos fielmente os compromissos do nosso batismo. Façamos da Eucaristia a fonte e o cume de nossa vida cristã. Busquemos continuamente o perdão através da confissão. Sejamos plenos no Espírito Santo, vivendo a crisma e cultivemos os valores do Evangelho. Por intercessão de Albertina, alcançai-nos a graça que neste momento imploramos de vós, principalmente a conversão, a pureza do corpo e da alma. Nós volopedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Desça sobre nós, motivados por esse belo testemunho de força e fé, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Beata Albertina, rogai por nós. Amém. 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 Beata Albertina, rogai por nós. Obrigado.